Música Saia agora, só se roda Só a manhã de manhã Na voz que tá, tem mais um minuto com você Sinto muito amor, mas não pode ser Morro, deixa essa não Se eu perder esse trem Saia agora, só se roda Só a manhã de manhã Só vocês E além disso, o que é que tem? Tem outras coisas Minha mãe não pode, pois eu não sei dar Agora Sou o filho único Tenho minha casa a olhar Eu não posso ficar Não posso ficar Tem mais um minuto com você Sinto muito amor, mas não pode ser Morro, deixa essa não Se eu perder esse trem Saia agora, só se roda Só a manhã de manhã Só vocês E além disso, o que é que tem? Tem outras coisas Minha mãe não pode, pois eu não sei dar Gente, valeu! Obrigado pela acolhida Continuem assim Alegres Felizes E um coração grandão Cheio de amor pra dar Valeu! Fiquem com Deus Até uma próxima Se Ele assim o permitir Saúde a todos Valeu! Fiquem com Deus Tchau! Tchau! Dança, 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 dança Pascale Cundu, Pascale Cundu, Pascale Cundu Pascale Cundu, Tchau! Valeu! Tchau! Beleza! Valeu!